Eu perdi o meu irmão, eu perdi tudo que eu tinha Caído em prantos, me perdi na minha agonia Tudo isso por causa de um humano maldito Mesmo que mil vezes você mora me mantém invicto Convicto, que te levarei de volta ao chão A morte do meu irmão, não vai ter sido em vão Você é um poço de ódio, já não tem coração Então, apenas me diz Se tirar a vida de quem te amou te fez feliz Então, daqui você não vai passar Eu sou o confronto final, não vai adiantar Seu love é inútil, perante a minha tristeza Sua força vem do ódio, a minha vem da minha tristeza Então, apenas me diz Se tirar a vida de quem te amou te fez feliz Seu love é inútil, perante a minha destreza Sua força vem do ódio, a minha vem da tristeza Malditas memórias As, as, as Malditas memórias As, as, as E esse cachecol Insiste em me lembrar De tudo que um dia Júlia e deixa pra falar Mas, mas Fez uma promessa Não me julgue a paz Sãs 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 Sãs